E essa vai especialmente pro meu amigo Juninho, do depósito de bebida, os estourados A primeira vez que eu te vi, não imaginei sentir um amor tão forte depois Que envolvi nós dois, mas tenho que admitir Sei que não liga pra mim, mas talvez tenha razão Pode até ser ilusão, mas eu vim pra te pedir Uma chance dá pra mim Tô na farra, tô pensando em você Tô na aula, tô pensando em você Tô distante, tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Tô na parra, tô pensando em você Tô na aula, tô pensando em você Tô distante, tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Alô minha amiga Carol, eu também tô povoado sobrado Um abraço daqui, ó Ibió A primeira vez que eu te vi Não imaginei sem ti Um amor tão forte depois Que envolve nós dois Mas tenho que admitir Sei que não liga pra mim Mas talvez tenha razão Pode até ser ilusão Mas eu vim pra te pedir Uma chance dá pra mim Tô na parra, tô pensando em você Tô na aula, tô pensando em você Tô distante, tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você Tô na parra, tô pensando em você Tô na aula, tô pensando em você Tô distante, tô pensando em você Tô dormindo, tô sonhando com você